Bom dia, pessoas. Vlog do domingo, né? Deixa eu pegar aqui, porque eu acho que... Não pegar se ficar bafando o som do celular, né? Esse celular já não é tão bom. Já acordei tomando meu cafezinho de lei, né? Aqui tem que tomar café. Para acordar, a mamãe tá lavando o cabelo. Daqui a pouco eu vou hidratar o cabelo de mamãe. E também vou lavar o cabelo. Vou resenhar uma máscara. Vou gravar vídeo pra vocês. Já faz um tempo que eu venho testando. Uma máscara que eu vou resenhar pra vocês. E eu vou trazer vocês comigo hoje. Neste domingo. Eu vou gravar. Vou almoçar com amigas. E vou pro cinema hoje, né? Já faz um tempo que eu encontro... Já faz um tempo não, né? Eu encontro bem sempre. Mas Kelly eu encontrei pra fazer oito dias. E assim, é complicado pra gente ver. Porque Kelly é bem complicada de ver. Porque ela, né? Ela mora no interior. Então é isso, pessoas. Agora eu vou tomar banho. Lavar o cabelo. Eu vou gravar. E depois que eu gravar, eu trago mais coisas pra vocês aqui do vlog. Eu vou tentar fazer um vlog, né? Aqui em casa. No domingo. Mas então, vai. Se vocês gostam de vlog, vocês estão me pedindo vlog. E é isso. Eu quero... Quase que não saio. Eu quero aproximar vocês o máximo que eu puder de mim assim, né? É o mínimo que eu posso fazer é aproximar vocês de mim. Então é isso. Hoje eu lavo o cabelo. Hoje eu lavo o cabelo. Conheci um pouquinho. Foi muito da etiqueta da Soft Hair. Que é o lançamento da marca. Agora tá bom, mamãe. Bota essa máscara. Vai louvando. Você vai querer só que ela aplica. Então a senhora aplica. Aqui também é lançamento. Então aqui, ó. A pessoa que já vai testando as coisas pra mim de primeira mão. É mamãe. É a minha textura oficial. Ela tem que tomar essa textura primeiro. Eu testo também. Mas quando eu não tô podendo testar, ela testa e assim fica. Aí abri a mão. Cadê a máscara? Aqui a máscara fechante. Mamãe vai testar agora. E eu vou lavar meu cabelo. Deu esse shampoo agora. Eu vou aproveitar pra testar logo pra lavar o meu cabelo. A guardiã do norte chegou. Veja a bagunça que tá isso aqui. E a guardiã do norte ali. A cara dela. Mamãe já foi pra igreja. E eu tirei a minha touquinha. Que eu tô esperando esfriar o cabelo pra enxaguar a máscara. Então pessoal, eu já estava gravando. Acabei de gravar uma resenha de máscara. Que deixou meu cabelo assim, bem brilhante. Brilhante. Qual a máscara? Segredo. Em breve tá aqui no canal a resenha. Agora eu vou colocar a minha touquinha. Já prendi aqui o rolinho. Vou colocar a minha touquinha que é pra segurar as ondas. E é isso. Vou tomar um banho. E vou trocar de roupa. Porque já já eu vou sair pra encontrar as meninas. Então eu vou levar vocês comigo. Beijo. Eu aqui hoje tô gravando o vlog, tá? O vlog do domingo. Eu vou querer o mesmo delas. Delas. A minha? Aham. Beijão, uma caça preta. Uma caça. Não, não sei. Não sei o vlog não, que eu fico muito feia. Poxa, amigo. Quando eu vi a tua mensagem, olha. Ela já estava no BRT já. Comecei a pôr, xabim. Mas eu te falei tanto. Falou tanto não. Deixa eu mostrar aqui. Tô gravando. Gente, eu acabei de chegar. Ai, eu tô acionado. Esse aqui é o meu look de hoje. A pessoa aqui não sabe se vestir. Ok, menina. Vim, é como eu tô curto. Sangue de Cristo. Eu tô enorme. Mas a senhora só vem com a roupa bonita. O pessoal vai sentir o mesmo mais complicado. O vlog. O vlog. Que é isso. E a nossa já tá ali postando. Quero fotos também pra postar. Então é isso, pessoal. A gente vai esperar agora a comida chegar. Ai, que delícia. Vou ficar aqui debaixo desse ar-condicionado pra sempre. Tá muito quente. A gente vai dar redobrinha da minha roupa molhada, olha. Muito quente mesmo. Ai, eu quero. A boca que ele merece. Pumulo. Pumulo. Pumulo está na manhã. Pumulo está na manhã. Pumulo. Pumulo. Eu não perco a rica minha. Pumulo. Todas as amigas de Dany É sereia Olha que luxo Que mega ré é esse, mana? Mana, que arraso A senhora precisa ver Todinha assim Só tirando foto, tirando selfie Como é que eu vou trabalhar com você? Consegue minha gente É porque eu sou bonita Eu sou bonita Menina, aí manhã Eu disse mesmo assim Ai, camininha, eu vou levantar minha autoestima Aí eu disse É manhã, dá a lua, arraso e mesmo Leva sua autoestima, o que a senhora vai fazer, mulher? Aí ela Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me arrumar todinha na segunda-feira E vou pro 13 de maio Aí eu vou fazer o mesmo 13 de maio A senhora vai fazer o mesmo 13 de maio A senhora vai pra cá Porque é usando da piccola Usando aqui mesmo, brinquedinho Pra que a mulher, pela mão de Deus Vai pro clube, comida das paz É, arrumar as coroas lá Mas a senhora vai levantar o autoestima do 13 de maio Obrigada, gravamos na casa de estima lá no sol Vici rapaz Meu Deus, eu não fiquei passando Gente, estávamos, estávamos, não estamos Quase desmaiando de fome Eu já tá comendo, nem espero gravar Ela já tá comendo, senão como eu espero gravar Ela já tá comendo, você não manda É só uma batatinha Vici Maria Carne Nem comida, ela tá vendo, era bem comportada Mas essa aqui não, essa aqui não é comportada Você não é comportada É muito bom comer, porque a comida é barata A gente tem bastante comida E tá tronchado, até o lado A ficar semelhante A comida é barata e gostosa Muito boa, muito boa De nada a pena Não é preciso mudar? É, tem um chameleiro aqui na porta, deixa eu ver Tem um barco chameleiro na boca O chameleiro é por causa do mustangas É É A gente gosta de comer muita carne Depois dessa menina aqui, ó Pode ir pra cá Aqui, você vai lá Ou se ele tá botando pra lascar em mim no vlog É bom Hum, sabe? Gapada Hum, hum Você vai passar, você vai ser feliz Ela vai ser feliz? É feliz É feliz É feliz É feliz É feliz É orgulho, orgulho Minha amiga feliz A gente chegou aqui no shopping É brincadeira É ok A gente vai assistir um filme Que eu já assisti E Biko assistiu Mas ela não assistiu A gente vai soar É Que A vida é uma festa A vida é uma festa A vida é uma festa Esse filme é lindo, maravilhoso Foi Foi Tá vendo A amiga aí Tá bem Pelo filme pra assistir Com uma amiga que não assistiu Isso A gente tá aqui fazendo A linha 2 A minha amiga tá perguntando Quem? Jéssica? Ela tá aí Bora gravar, Jéssica Rapidinho Porque você só tem 10 minutos 10 minutos Aqui é o mundo do cabineiro Aquela ali é Jéssica Tá Vou ver sempre com ela Não 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 Essa aqui é a Jéssica Tá Tá faltando doce Faltando doce 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 Estou gravando o vlog Eu queria muito ter espaço no meu estômago Pra comprar um sorvete Só que eu não aguento mais nada Eu comi demais Demais, demais, demais da conta Então não vai dar pra comer nada Sorvete de alpino novo, né, mana? Na volta a gente come Porque eu como eu morro Eu como eu morro Então vamos embora de nosso filme E agora Você é a única que pode nos ajudar A proteger o mundo da destruição Podem contar com a minha Tua 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 Ela chorou Ela chorou Eu chorei de novo Ai Que esperão, né Eu chorei Eu chorei E ela Não chorei nada Tô vendo nada Eu vou dar uma ela Eu chorei Vindo É lindo É lindo É lindo É lindo, né É O Lirvino chorou Ela é coração de pedra Ela é caindo A gente tá ali A Burger King Não é nada Essa pessoa que me viciou Ela é a pessoa que me viciou Ela que me viciou Ela que me viciou Burger King Começou comi a salada Ela é featuring O hotel Gosto de viriga quando eu comi Eu não falei Eu já comia a salada Eu era vegano Era vegano De talbaté Era vegano Eu era vegano Do talbaté Tô esperando Tá bem gata Tô tomando sorvete a pessoa tem que comprar porque a pessoa compra o tamanho da bunda dessa nega e se maria na bunda não querida é criada em cativeiro minha casa e ver o menino a gente tem a bunda pequena vira a cara do meu seguidor que eu sou bem pequena o amor da vida na frente quase não cabe na tela do telefone gente tem que comprar isso que a pessoa ou compra ou morre ela vem de ladinho assim agora vão se internar aqui tirando fotos você vai sair amanhã de manhã em recife olha a roupinha dele mamãe que só tem um é esse como é que seus fãs vai ver que as pernas são essas em bial menina isso aí é muito treino aí você fica com as pernas dessa abalantes mas precisa de muito treino e dedicação caminhando e jogando na espada tá começando ele tava trabalhando com as demais já e por aqui da da série que foi embora a gente vai agora comer né porque a gente não são seres humanos e comemos demais até já caiu aqui ó a gente olha aqui acabou de chegar aqui encontramos por acaso falta não a gente tava indo embora a vontade aí ele largou e veio pra cá mas tipo que a gente já assistiu e também assistiu a vida aí se não se ele vai assistir só uma vez eu te cheguei louco não vai assistir três vezes tá a hora reduzida e do sim tô vendo nada pra chorar assistindo até agora sim depois que eu tenho a ver a bolsaria balançando eu entendi só que ela deu depois que o avarizinho na bolsaria e ela assistiu não mas é muito massa agora na Bahia americanas então pessoas espero que vocês tenham gostado de passar esse domingo com a gente não esquece de comentar aqui embaixo não esquece de quem gostei e não não esquece de gostar dessa n acabo de ver se você vai tentar desligar no Instagram mesmo que eu ven聞i tá pensando em alguma coisa quer Southeast Gran precisa looking lá na busca uma pessoai eu não esquece de comentar aqui que eu� palo Tchau, tchau. Tchau, tchau.